O meu teclado está desgravado, mas essa desgramada está fazendo o filme assim, hein, cara? Eu também, eu ela desgrava ela aqui e é já! Fia! 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 Fica fazendo isso e não sabe se for ver com isso! Fiquei com o que! Tu não tá vendendo e tu vai casar com a minha filha! Tu vai casar com a tua boca! Vamos os dois casar agora! Fala! Fala e vamos pra cá pro prato pra conversar com a TV também! Eu te peço de cobrir, de cobrir que tu morreu da minha filha! Tu cortou o bolo antes do parabéns! Eu te peço de cobrir, de cobrir, de cobrir, de cobrir, de cobrir, de cobrir! Tchau, a mulher que eu vi que eu tava meia buxo! Vai casar agora eu vou achar o trabalho do padre! O mulher que o débito fica na casa do padre Sebastião Lazareto! Fica virando pra ele, é assim, mulher, é assim, mulher, então não me deixe ser desarmado Fica virando, é assim, eu vou achar o padre, eu vou achar o padre, eu vou achar o padre Eu vou lá pra trás, tô vendo melhor Fica virando, eu vou achar o padre, eu vou achar o padre, eu vou achar o padre Fica virando, eu vou achar o padre, eu vou achar o padre Fica virando, eu vou achar o padre, eu vou achar o padre Está avinado o caderno do seu padre. Pode. O padre deu um mole. Pode. Respeito, porque agora é hora de passar a mesa, tá? Eu queria perguntar, em primeiro lugar aqui, como eu chamo a periquita dela. O padre é bem discreto, tá? Estou não mexendo a periquita dela. Estou não mexendo o papagaio dele. Não. Se tem alguém em contra aqui... Pai, essa pergunta eu sempre quis fazer, padre. Posso eu perguntar essa pergunta? Tem alguém em contra o casamento da minha filha aí por acalto? Ah, então aí, padre, todo mundo concorda. Marido e mulher. Eeeeeee! Qualquer tal que eu falo dele, não sei dizer pra vocês, falar pra vocês aqui. Vê só um pouquinho. Cuida pena, minha filha. Não tem mato que dá. Tata bem, minha filhinha, quietinha. Você ouvi que ela tá com a casinha bem inchada, com um nóinho roxo. Aí tu vai morar lá na casinha dos pejinhos. Vamos seguir o padre agora, que agora é festa. Agora é o padre que é um gol. Vamos fazer palco pra ele, né? Eeeeeee! 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 Vamos lá! Vamos lá!